E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar o problema do Wi-Fi não ativa no Galaxy A02, tá? Bom, esse CI de Wi-Fi aqui do Galaxy A02, tá? Ele é responsável por gerenciar o Bluetooth e também por gerenciar a função de GPS deste celular em específico, tá? Lembrando que não são todos os CIs de Wi-Fi e Bluetooth que gerenciam o GPS, tá pessoal? Nesse caso do A02, ele coincidiu de gerar, né? De configurar e manter as três funções. Bom, o CI em questão é o U3005, né? Conforme vocês podem ver aqui e também na imagem. Esse CI, ele acaba dando problema do Wi-Fi não ativar por uma solda fria, uma trinca na solda. Então, normalmente esses aparelhos da Samsung, eles acabam sofrendo alguma queda, algum tombo e eles acabam sendo um pouco mais suscetíveis a gerar essa solda fria no CI do Wi-Fi. Então, a gente pode efetuar aí um procedimento de ressolda, né? Nesse local apenas. Lembrar que sempre quando vai fazer uma ressolda local, a gente precisa isolar os componentes que estão ao redor aqui utilizando fita metálica. E, além disso, o mais importante é utilizar uma temperatura adequada, né? Temperatura aí de 350 a 400 graus. Bom, pessoal. Feito isso, utilizando o fluxo de solda pastoso, utilizando de uma temperatura certa e isolando tudo, é pra esse CI voltar a funcionar a função do Wi-Fi, tá, pessoal? Lembrando que problemas relacionados ao Wi-Fi não ativar, o conteúdo mostrado nesse vídeo é válido. Se o Wi-Fi não está achando a rede ou se o Wi-Fi está com um problema relacionado à autenticação, isso pode ser uma falha de software ou pode ser uma falha de antena também, ok? Isso é tópico pra outro vídeo. Por hora, a gente vai ficar aí no sistema de Wi-Fi que não está ativando. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.